Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Gestão de Pessoas. Bom, nessa aula nós vamos trabalhar a questão da composição da remuneração, o que realmente vai compor uma remuneração, e eu vou estar mostrando alguns detalhes um pouco a mais. Antes de começarmos a trabalhar o que compõe a remuneração, é importante entender que eu tenho dois tipos de salários. Nossa, eu tenho dois tipos de salários? Sim, eu tenho salários nominais, ou salário nominal, salário nominal, ou bruto, por assim dizer, e eu tenho o salário efetivo, que é o salário líquido. E qual que é a diferença entre os dois salários? Bom, o salário nominal é aquilo acertado na carteira com o funcionário e a empresa, ele consta na ficha de registro, ele vai constar na carteira de trabalho, e em todos os documentos legais. Esse salário, ele pode ser mensal, ele pode ser por hora, eu posso escrever ele em hora, posso escrever ele por dia, por semana, quinzena e outros. E é declarado de acordo ali com o contrato de trabalho entre a empresa e entre o empregador, respeitando, é claro, o que preza a legislação trabalhista. E o salário líquido é o que realmente vai sobrar para o funcionário, dentro, é claro, do salário, não é remuneração ainda, é salário, salário efetivo líquido, é o salário bruto descontado em ISS, outras obrigações legais, em alguns casos, por exemplo, nós temos o IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física, então isso também é descontado, acima de R$ 1.900 e pouquinho se desconta o Imposto de Renda. Aí eu tenho o FGTS, por exemplo, que são as outras obrigações do FGTS, e outros descontos, por exemplo, plano de saúde, a empresa faz aquele plano de saúde co-partipativo, aonde ela paga grande parte e o funcionário vai pagar uma pequena taxa que vai ser descontado mensalmente ali do salário dele. Então, dessa forma, eu tenho esses dois tipos de salário. Isso é muito importante que eu entenda, para que eu possa realmente pensar na composição da remuneração desse funcionário. Então, por exemplo, eu posso trabalhar a questão da gratificação? Sim, por exemplo, se o funcionário, eu posso estabelecer um critério, não faltou nem um dia, ele vai receber, ele recebe 2% do salário efetivo. Por quê? Porque vai descontar tudo, e aí ele recebe do salário efetivo, porque se eu vou dar do salário bruto, vai ser um valor maior, foge aí da questão da organização da empresa. Então, a composição da remuneração é eu pensar, imaginar o que vai estar dentro dessa remuneração, o que vai estar mostrando. Então, por exemplo, a hora extra, a hora extra do funcionário, ela é sobre o salário bruto, e não é sobre o salário efetivo. Algumas empresas cometem esse erro, é sobre o salário nominal. Aí eu tenho os critérios de hora extra lá, estabelecidos na legislação trabalhista brasileira. Aí eu tenho, por exemplo, os adicionais. Os adicionais também é sobre salário nominal. Eu tenho as regulamentações, eu tenho as taxas, eu tenho as percentagens em cima do que a legislação trabalhista me obriga, me permite pagar essa remuneração, essa vantagem para o meu funcionário. E aí, eu tenho que estabelecer essa composição de falar assim, olha, cada cargo, ele vai ter esse salário e ele tem essa remuneração. Por exemplo, tem empresas que permitem que o funcionário faça hora extra. Tem empresas que abominam o que ele faz. Ele só vai fazer em casas muito raros, aonde ele vai ter que resolver algum problema, não tem como, mas fora isso ele não pode. Tem empresas que já são mais liberais, falam assim, não, faz aí, cara, o importante é você estar produzindo. Enquanto você está trabalhando, para mim, não tem problema nenhum. Então, é dessa forma. Então, essa composição é isso. É eu dizer, olha, esse cargo vai receber salário X, ele vai ter direito a essa gratificação, ele vai ter ali a hora extra, ele vai poder fazer tantas horas extra no mês, ele vai poder, ele tem esses adicionais específicos para o cargo. Por quê? Porque no momento que eu vou fazer lá um recrutamento, que eu vou fazer a contratação, eu já vou passar para ele isso. e ele já sai da contratação, caso ele queira fazer, ele já sai sabendo qual vai ser a remuneração dele. Ele não vai esperar descobrir, passar um mês inteiro trabalhando, para ele descobrir qual vai ser a remuneração dele. Ele já sabe quando ele sai ali da entrevista, e aí ele pode escolher ser contratado, se a empresa der oportunidade para ele ter a vaga, ele pode escolher realmente efetivar o contrato, ou ele pode achar que a remuneração não bate com o que ele almeja ganhar, e ele ir procurar outra oportunidade. Então, por isso que é importante eu estar estabelecendo a composição da remuneração. É importante eu criar critérios... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível, fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Antes de eu criar critérios entre cargos, isso é outro detalhe, e eu vou colocar aqui. Crie critérios entre cargos para vantagens. Por exemplo, eu vou dizer que a gratificação é 2% de salário efetivo, mas não é para todos os cargos, são só para alguns. Aí eu vou lá explicar o motivo, por quê? São só para cargos de confiança, são para cargos ali que trabalham com vendas, eu tenho que dizer os motivos, para mostrar que não há pessoalidade nos pagamentos. Eu tenho que mostrar para quem trabalha na minha empresa que há um motivo por que fulano ganha certas vantagens a mais que outros. Por exemplo, há empresas onde elas dividem o plano de saúde em plano de saúde, aquele que é cobertura nacional e cobertura regional. Então, alguns cargos de confiança, cargos maiores, cargos onde o cara já está mais tempo na empresa, ele ganha a oportunidade de fazer a contratação do plano nacional. É claro que ele vai pagar essa diferença, mas ele ganha essa oportunidade. Pessoas que possuem um cargo mais abaixo, que não é cargo de confiança ou não trabalham muito tempo, que é um critério estabelecido, ele não tem essa escolha, ele só vai poder ter o plano de saúde regional, que é o que a empresa vai estar pagando, mesmo que ele ofereça pagar a diferença entre os dois planos de saúde, mas a empresa não oferece isso, porque esse benefício do plano de saúde com critérios melhores são somente para pessoas que já estão há muito tempo na empresa ou são de cargos de confiança. Então, eu criei esse critério, o funcionário baixo vai entender esse critério e ele não vai ficar, né, criar conversa paralela, ficar chateado, porque ele entendeu o motivo dele não ter essa vantagem ali e perceptir. Ok? Outro critério, outra coisa importante que você tem que ter em mente é que os salários, eles devem ser de acordo com os salários pagos no mercado de trabalho. Eu não vou nem querer pagar um salário muito alto e nem vou querer pagar um salário muito baixo, eu tenho que pagar a média nacional. Muitas pessoas reclamam, muitos funcionários, ah, mas a média nacional, ela é diferente do que a pessoa vive. Então, eu falo, a empresa, ela tem que ter essa mentalidade. Às vezes, o local onde ela está inserida, o custo de vida é muito mais alto do que a média nacional. Logo, o salário que ela trabalha não pode ser baseado na média nacional, mas sim na média regional. Isso tem que ficar claro na sua mente. Ah, mas a minha cidade, na região, ela tem um custo de vida mais caro. Então, você pega o salário médio regional, pega o salário médio nacional, compara os dois e atribui uma percentagem um pouco maior. Por quê? Porque você quer manter funcionários na sua empresa e você nem pode pagar salários muito altos, porque senão você quebra a média do mercado. Isso faz com que a cada momento você tenha que pagar salários mais altos para os funcionários. E outra, você não pode pagar salários muito baixos, senão a concorrência vai contratar os funcionários, os melhores funcionários, e você vai ficar só com o que sobra. Então, essa média, ela tem que ser uma média constante, você tem que trabalhar ali com o que a gente paga, com a média regional, e também pensar no custo de vida. Porque muitas vezes, eu já vi acontecer empresas pagarem salários, ah, mas o trabalho é uma média, mas a média é muito abaixo do que é o custo de vida da cidade, fazendo com que as pessoas tenham que ter dois empregos, às vezes até mais que isso, fazer trabalhos e horas extras, para que elas possam ter uma sobrevivência melhor do que elas têm, e que elas queiram, fazendo com que o trabalho não seja o melhor trabalho executado do mundo, porque ela está preocupada, é claro, em ter outras fontes de renda, do que focar 100% no trabalho que ela está executando. Ok? Bom, essas são duas dicas muito importantes, que eu dei as importâncias ali da remuneração, e eu vou passar na próxima aula um sumário, um plano de política salarial. Eu vou mostrar para você cada passo e vou deixar a tarefa, é claro, para que você construa o seu próprio sumário de planos de políticas salarial. Então, te vejo na próxima aula e, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti